Olá! Na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você vai conferir. Começa hoje o brasileirão de futebol feminino, as gurias coloradas estreiam amanhã contra o América Mineiro e o grego encara o pentacampeão Corinthians na segunda. Guilherme Toldo tenta uma vaga olímpica no Grand Prix de Florete de Washington. Uma entrevista com o presidente do automóvel Clube de Nova Prata, onde acontece a primeira etapa do gaúcho de rali velocidade. E ainda, challenger de tênis e agenda esportiva. TV Esportes está começando! Muito bem, TV Esportes no ar, chegou a hora! Começa hoje o brasileirão de futebol feminino. 16 times participam do campeonato, entre eles o Internacional e o Grêmio, que vão em busca de um título inédito para o Estado. As coloradas entram em campo amanhã. Já as tricolores fecham a rodada na segunda-feira, diante das atuais campeãs nacionais. As meninas do Inter estreiam no Brasileirão, longe da torcida. Agora, treinadas por Breno Basso, as alvirúbras vão pegar o América Mineiro, uma das equipes que subiu da série A2. O jogo está marcado para as três horas da tarde, na Arena Gregorão, que fica em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Na edição do ano passado, as coloradas foram eliminadas pela ferroviária nas quartas de final. Esta temporada, o plantel ganhou algumas caras novas, mas os grandes reforços foram mesmo as permanências das atacantes Priscila e Belém Aquino, que se destacaram ao longo de 2023. Já o Grêmio irá encarar uma pedreira logo na primeira rodada, as Brabas do Corinthians. Principal força do futebol feminino brasileiro, o Clube Paulista é pentacampeão nacional, tendo conquistado as últimas quatro edições do campeonato. Com novidades no grupo em relação ao ano passado, o Grêmio também teve mudança na Casa Mata, com a chegada da treinadora Taysan Passos. Depois de falhar a classificação para a segunda fase na temporada passada, o objetivo para este ano é chegar aos mata-matas. A partida será disputada na segunda-feira, às oito horas da noite, no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. O formato de disputa do Brasileirão é o mesmo dos anos anteriores. Os 16 times se enfrentam num único turno, avançando para as quartas de final, os oito primeiros colocados. A partir daqui, os confrontos passam a ser em jogos de ida e volta, o famoso mata-mata. A grande decisão está marcada para o dia 22 de setembro. Legal. Bom, vamos falar de Nova Prata, que vai receber neste sábado a etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade. E é uma prova que integra as comemorações pelo Centenário do Município. Programação que começa hoje. E a gente vai saber detalhes agora com o Evandro Frigo, do Automóvel Clube de Nova Prata. Bom dia, Evandro. Bom dia, Frigo. Obrigado pela gentileza de nos atender. Nova Prata, capital nacional do basalto. Vai fundir essas duas paixões aí. Muita velocidade no final de semana, né? Bom dia, bom dia, ouvintes da TVE. É um prazer poder estar falando com vocês. Sim, então, a gente está fazendo a abertura do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade, né? Nova Prata, primeira vez, está trazendo o Rali de Velocidade para a cidade, que é a capital do basalto. E a expectativa não podia ser uma das melhores, né? Estamos com um grid sensacional, uma expectativa muito boa de público também. Então, está tudo bem organizado para um belo evento. Legal. O trecho, né? Qual o trecho que vai ser percorrido? Também, além de Nova Prata, terão outras cidades que esse trecho vai abranger. Conta um pouquinho para a gente a característica do trecho que será percorrido pelos pilotos. Certo, então, a gente vai fazer... São duas especiais, as quais a gente chama que são os trechos fechados, né? Quando vai acontecer as duas especiais. Sendo que um, ele tem uma distância de 11,8 quilômetros e a segunda especial com 15,6 quilômetros, né? Todas elas no interior, abrangendo-se outros municípios como Nova Araçá, Nova Baçano e nós, Nova Prata, né? Então, é um belo roteiro com lindas paisagens. O piso está muito bom, as especiais estão maravilhosas. Então, acho que vai ser bem bacana, o pessoal, os competidores vão adorar muito essa nova região, esse relevo que está sendo um pouco diferente de onde que o tradicional rally acontece, né? Bacana. Houve uma preparação nesses trechos? Vocês tiveram que fazer um preparo diferenciado, até mesmo na pista? O que foi realizado nesses trechos para justamente acontecer aí essa primeira etapa do gaúcho de rally velocidade? É, a gente teve lá no início, lá em novembro, a gente teve uma visita da Federação Gaúcha, porque Nova Prata, ela tem uma característica muito boa e há muitos anos ela traz, que é o rally da regularidade, né? Então, diante disso, a Federação fez uma vistoria e ela entendeu que Nova Prata podia sediar uma etapa do campeonato gaúcho de velocidade, né? Diante disso, a gente começou a trabalhar as especiais. Essas especiais, depois de trabalhadas, a gente trabalhou muito com a administração, que é a qual é a realização de todo esse evento, a administração municipal, que está nos apoiando fortemente em cima disso. E, diante disso, a gente fez toda a manutenção necessária para acontecer a prova. E a gente trabalhou com a Secretaria de Obras, onde eles fizeram ajustes, mas nada muito do que o normal que hoje a estrada oferece. Legal, muito bem. Bom, sobre os competidores, são no total quantos competidores? Categorias dividido em categorias, aproximado, tem... Eu sei que tem rally 2, rally 4, rally 5, rally light, são quatro categorias. Quantos competidores em cada uma? Tem competidor de fora também do estado? Fala um pouquinho de quem vai estar presente. Sim, sim. Então, está bem bacana o grid, a gente conseguiu chegar a 22 duplas escritas. Isso por ser o primeiro de Nova Prata, eu acho que todo mundo está de parabéns, competidores, organização. A gente, isso mesmo, está dividido em categorias 0 e C2, que é a categoria 4x4. A gente tem seis caros escritos nela. A gente tem a categoria rally 4, com quatro caros escritos. Rally 5 são mais quatro e rally 5 light, acho que são cinco caros. E, além disso, a cereja do bolo, a gente tem a categoria compilhados, que é a UTV. Então, os UTV são aqueles, é tipo um bug, um tipinho preparado. E daí vão fazer também a cereja do bolo, que vai ser o espetáculo final. Eles são três veículos desse nível aí. Show. E sim, completando o que tu me pediu, tem pilotos e navegadores, tem dupla de Cascavel, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, o movimento é legal. Legal. Eu só queria, para a gente, falar um pouquinho do local que tu estás aí. É o local de partida dos pilotos, dos carros? Isso. Só para a gente ter uma ideia, é na Praça Central, Nova Prata? E é daí que vamos partir os carros? Tá. Então, aqui é o chamado parque de apoio, que é o parque fechado, né? Até eu vou, nós vamos mostrar um pouco como é que está a questão do parque. E aqui, o que que acontece? São onde todas as equipes se concentram, né? No parque de apoio. Diante disso, aqui eles saem para o deslocamento. Daí eles fazem o percurso de deslocamento para chegar até a especial. Após isso, aí eles largam para a especial, que é onde vai acontecer a prova, né? E o parque de apoio fica a três quadros do centro. Nós pensamos em fazer tudo no centro para quê? Para essa atração do público, famílias, crianças, poderem vir e ver esses carros diferentes, conversar com o piloto, navegador. Tem esse engajamento, essa ação social, esse entretenimento com todo o pessoal. Legal. Só lembrando, então, é a partir das 10 horas, né? Sábado, 10h30, o público já pode ir chegando, um pouquinho antes ali, vai se programando. Vai chegando Nova Prata, ali na Praça Central e até mesmo os trechos especiais. E o público vai tendo essas informações nas próprias redes sociais do carro, do Automóvel Clube de Nova Prata também. Isso, isso. Maravilha. Só para completar, então, nós temos uma largada promocional hoje, às 19h, na Praça da Bandeira, bem no centro. É bem legal, porque todos os carros vão se apresentar, piloto, navegador, toda a equipe que está nos apoiando, as entidades que estão ali trabalhando com a gente vão se apresentar nessa largada promocional. Show. Sim, amanhã a partir das 10h30, todas as especiais vão estar fechadas, então o público para fazer esse acesso nas especiais que quiserem ingressar na especial, até 10h30, eles têm que fazer esse acesso. Perfeito. Se não é só acessar o mapa que a gente está disponibilizando, que eles podem acessar o mapa por fora, a qualquer hora e a qualquer momento. Levando o frigo, obrigado, um grande abraço. Valeu, boa prova. Bom, não deu para o tenista gaúcho Orlando Luz na chave de duplas do Challenger de Santiago, torneio em piso de Saibro, que está sendo disputado na capital do Chile. Orlandinho, como é conhecido o jogador natural de carazinho, acabou por ser eliminado nas quartas de final da competição. O tenista gaúcho e o seu companheiro, o chileno Matias Soto, até fizeram um confronto equilibrado diante dos bolivianos, Bórez Arias e Federico Ceballos. Cabeças de chave número dois entre as duplas, mas falharam nos lances decisivos, especialmente no sete de desempate. Com um bom ritmo no começo do jogo, Luz e Soto conquistaram a primeira parcial, uma vitória por 6-3. Mas depois permitiram a reação dos adversários. O sete seguinte foi de Arias e Ceballos, que devolveram o 6-3. O desfecho foi então para o chamado Super Tie Break. Aí o equilíbrio se manteve até o 7-7, quando erros sucessivos do brasileiro e do chileno permitiram a vitória da parceria boliviana, por 10-7. No total, a partida durou 1 hora e 24 minutos. Grand Prix desgrima dos Estados Unidos. Guilherme Toldo pode garantir neste final de semana a segunda vaga brasileira na modalidade para as Olimpíadas de Paris 2024. A competição de florete sábado e domingo em Washington será a última oportunidade para o atleta do Grêmio Náutico União se classificar antes do fechamento do ranking olímpico. O medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Chile é hoje o melhor atleta das Américas no ranking olímpico da arma. Em 29º lugar, o floretista gaúcho tem 17 pontos de vantagem sobre o mexicano Diego Cervantes. Para carimbar o passaporte, Toldo precisa terminar a competição à frente do adversário ou torcer para que nenhum atleta das Américas chegue nas quartas de final. No florete feminino, Mariana Pistoia também disputa o Grand Prix da capital estadunidense com chance de se aproximar da vaga. Campeã brasileira, a também unionista e bromose em Santiago, tem que vencer a atual líder do ranking do continente, a chilena Arantza Inostrosa. Na espada, Nathalie Monhausen já confirmou presença nos Jogos da França. E agende-se! Hoje tem Supercopa Gramado de Futsal, às 7 da noite, jogam Atlântico e Joinville, às 9 da noite e a CBF encara o Praia Clube de Minas Gerais. A grande final é amanhã, às 2 da tarde. Os jogos acontecem no Ginásio Perinão, em Gramado tem entrada franca. E de hoje até domingo, o Recreio da Juventude, em Cachos do Sul, promove a primeira edição do Encontro Gaúcho de Basquete Master, reunindo atletas de 13 equipes masculinas e associações gaúchas de másteres nas categorias de 50 até os 80 anos. Confira aí mais destaques da agenda esportiva deste final de semana. Já classificada para os Jogos Olímpicos, a gaúcha de 27 anos, Tatiana Weston Webb, disputa neste sábado as semifinais da etapa de Peniche, no Circuito Mundial de Surf. Para chegar às finais, a campeã pan-americana em Santiago tem que vencer a australiana Tyler Wright, nas ondas portuguesas. No confronto válido pelas quartas de final, Tatiana superou a adversária avariana, Betilu Sakura Johnson. Tatiana defende o bicampeonato do Pró-Portugal de Surf. Erechim será sede do 47º Campeonato Estadual Trios da Bocha. Competição oficial organizada pela Federação Gaúcha de Bocha tem o apoio da Liga Alto Uruguai de Bocha e ocorrerá no Piscina Clube de Erechim. Os jogos acontecem sábado e domingo e o evento reunirá diversos clubes do Rio Grande do Sul, trazendo para Erechim alguns dos melhores atletas da modalidade. São esperados em torno de 35 trios, totalizando mais de 100 atletas na competição. O estadual contará com partidas em diferentes canchas da cidade e haverá premiação com troféu e medalhas para os três primeiros lugares. Até domingo, dia 17, em Viamão, acontecerá mais uma etapa do 2º BT Sul de Beach Tênis. Com mais de 600 duplas inscritas, incluindo amadoras e profissionais, o evento promete muita emoção. Na categoria profissional, serão disputadas as modalidades BT50 e BT10, enquanto as amadoras competirão por pontos para a Copa das Federações 2024. Para a realização das partidas simultâneas, foram preparadas 18 quadras no Vila Aventura Eco Resort, onde ocorrem os jogos. Hoje a gente fica por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e ao longo da semana, meio-dia e 15. Até lá, bom final de semana! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta